Olá, YouTube espectadores do site Saúde Frugal, esse é o Eduardo Coraça para mais um vídeo. Hoje estaremos falando sobre por que ser vegano? Por que uma pessoa adota uma dieta vegetariana estrita e por que ela vai além tendo o conceito de veganismo como a sua base primária na vida? Ou seja, nós quando nos tornamos veganos, nós realmente mudamos todo o conceito e nos adequamos a esse novo conceito, porque nós acreditamos tanto nele. Então o que acontece para uma pessoa se tornar vegana? Geralmente ela começa por um dos três primeiros parâmetros. Ou uma boa parte começa pela ética e pelos direitos dos animais. Vendo e compreendendo que animais são seres sencientes, não queremos causar nenhum dano a eles, explorá-los, já que não existe necessidade alguma e mesmo existindo seria incorreto. A segunda questão é geralmente também a questão ambiental. Nós sabemos que a agropecuária, mesmo de qualquer forma sendo conduzida, ela é extremamente prejudicial ao meio ambiente. E por último, mas no meu caso, eu até mesmo comecei por essa questão, já que eu não era educado sobre os conceitos de veganismo, foi a questão da saúde. Que nós vemos um aumento no índice de doenças crônicas degenerativas e nós vemos as pesquisas epidemiológicas e elas aumentam concomitantemente ao aumento do consumo de produtos de origem animal. Então, começando pela questão de saúde, nós sabemos que, de acordo com a ADA, a Associação Dietética Americana, eu acredito que o relatório foi em 2003 ou 2007, já tem bastante tempo, Eles alegaram que dietas veganas e vegetarianas bem planejadas são apropriadas para todo o estágio de vida. E, alegaram mais, devido a inúmeras pesquisas científicas, que dietas veganas são mais baixas em gordura saturada, colesterol e proteína animal, assim como maiores níveis de carboidratos, fibra, magnésio, potássio, folato e antioxidantes como a vitamina C e vitamina E, assim como fitoquímicos. Os veganos têm menores níveis de IMC, índice de massa corporal, menores taxas de doenças cardiovasculares, menores taxas de colesterol, pressão sanguínea, hipertensão, diabetes tipo 2, câncer de cólon e de próstata. Além de vários outros benefícios que eles não citam aqui, em relação à saúde, em relação à proteção de outras doenças crônicas e degenerativas, assim como até mesmo suprarregulação da telomerase, ou seja, você envelhece mais lentamente, entre vários outros fatores. Mas sabemos que plantas são quem produzem os nutrientes, então é muito mais sensato comer plantas do que produtos de origem animal, sendo que a nossa anatomia, fisiologia e bioquímica são de animais herbívoros, animais feitos para consumo de alimentos de origem vegetal. Não herbívoros especificamente, porque herbívoros são vacas, cavalos e outros animais que possuem grandes estômagos e comem vegetação, mas nós vemos por todos os parâmetros da anatomia comparada que seres humanos caem dentro da classificação de animais veganos. Consumo de produtos de origem animal são até mesmo correlacionados com outras doenças, como até mesmo a maior incidência de diabetes tipo 1, doenças autoimunes, doenças neurológicas, ou seja, quanto maior é o consumo de produtos de origem animal, geralmente aumenta a incidência de Alzheimer, mal de Parkinson, esclerose múltipla. Diversas bactérias patogênicas, como o I. coli, pefisteria, salmonella, são encontradas na carne, principalmente até mesmo em hambúrgueres lá nos Estados Unidos e famosas por causar até mesmo morte de várias crianças. De acordo com o site do FDA, Administração Federal de Alimentos e Medicamentos Americanos, apesar de poder ocorrer com todo tipo de alimento, os mais ricos em proteínas como a carne, frango, peixes e frutos do mar, são os mais frequentemente envolvidos com doenças provenientes de intoxicação alimentar. E por incrível que pareça, a maior contaminação de agrotóxicos e de poluentes orgânicos persistentes, dos POPs, advém, na verdade, do alto consumo de produtos de origem animal. Uma dieta vegana, ou seja, veganos, na verdade, tem um menor consumo de agrotóxicos e de POPs, de acordo com as pesquisas e até mesmo o próprio USDA, o Departamento de Agricultura americano, devido a sua bioacumulação e biomagnificação por serem toxinas lipofílicas. Agora, passando para a questão do meio ambiente, nós sabemos que a agropecuária usa mais energia, ou seja, mais especificamente combustível fóssil, mais espaço de terra. Segundo o IBGE, 20% de todo o nosso território nacional já se tornou pastagem. Além de usar mais água, nós sabemos que em torno de 15 mil litros de água são consumidos por um boi para produzir um quilo de carne. É a principal causa de deflorestação e queimadas e degradação do solo, a coivara, a derrubada da mata nativa, seguida pela queima da vegetação. Além de uma maior necessidade por agrotóxicos, já que o plantio de monoculturas é necessário o agrotóxico. Além disso, temos uma alta utilização de hormônios sintéticos e antibióticos nos animais. Eu acho que a estimativa de 80% da produção de antibióticos no mundo vai para os animais de abate. E, apesar de eu não ter estudado especificamente o assunto, nós sabemos que seres humanos, ao consumirem esses remédios, esses farmacêuticos sintéticos, são metabolizados pelo organismo e nós excretamos os metabólicos através da urina, fezes, que contaminam o meio ambiente. Ou seja, vão parar na água, vão parar em outros locais, que acabam literalmente voltando para nós indiretamente. Então, nós não sabemos o que causa realmente injetar esses animais com tantos químicos sintéticos, pois não só está fazendo a maior saúde deles, como acaba contaminando a carne e, talvez, nos contaminando indiretamente ao contaminar o meio ambiente, ao eles excretarem por fezes e urina. A criação de bovinos, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, é responsável pelo 80% do desmatamento da floresta brasileira. Além disso, é a principal causa de aquecimento global. Primeiro, nós derrubando as florestas, a gente sabe que as árvores são literalmente o pulmão do planeta, fazendo a limpeza do gás carbônico e liberando o oxigênio. Além disso, temos a utilização de combustíveis fósseis para plantar, usar todo o maquinário, usar os aviões para esprear o agrotóxico. E o gás metano, soltado pelos flatulentos do boi, que é 23 vezes mais potente que o gás carbônico. Além disso, o esterco dos animais causa a contaminação de lençóis freáticos, da água e do meio ambiente como um todo, já que uma simples vaca pode chegar a defecar em torno de 50 kg ao dia. Imagina os bilhões de cabeças de gado que temos através do mundo, a quantidade de esterco e como isso pode contaminar lagos e acabando nos contaminando. Bom, passando para a questão de ética e direitos animais, mas não só direitos animais, mas direitos humanos, questões econômicas, sociais, financeiras, nós sabemos que influencia em todas as áreas. Começando pela questão de ética animal e ambiental, sabemos que a agropecuária é a principal causa da perda de biodiversidade vegetal e animal no planeta. Já que desmata tudo e empobrece o solo, mata o solo, obviamente cada vez mais os animais silvestres e selvagens vão sendo afetados. A OMS alega que existem em torno de 3 bilhões de pessoas subnutridas no mundo. Então, a agropecuária pegando 10 kg de grão para produzir 1 kg de carne, como é, é não só insustentável, mas como antiética. Ou seja, se você consome carne ou produtos de origem animal, você acaba auxiliando para a fome no mundo. Porque 1 kg de carne contém em torno da mesma quantidade de calorias, similar à quantidade de calorias, do que a quantidade de calorias nos grãos. Então, é muito mais sensato utilizar 10 kg de grãos para alimentar muito mais pessoas, do que usar apenas 1 kg de carne. Tirando fatores de saúde, que a gente sabe que grãos integrais fornecem inúmeros benefícios de controle glicêmico, fibras, fitonutrientes, antioxidantes, que acabam auxiliando a saúde e reduzindo a necessidade por gasto dos nossos tributos na área de saúde. De acordo com o documentário Carne e Osso, a agropecuária é a principal fonte de trabalho escravo, exploração e acidentes no trabalho. Sugiro fortemente a assistirem ao documentário para entender as questões que envolvem a produção em massa de carne na atualidade para os trabalhadores das fábricas. Além disso, temos a economia financeira, já que a gente sabe que o quilo da carne, comparado ao quilo da banana, o quilo do feijão, é imensuravelmente mais alto, mesmo com todos os subsídios e a produção em massa. Porque se a gente não tivesse tanto subsídio governamental e não tivesse um consumo e uma produção tão em massa, o preço aumentaria imensuravelmente. De acordo com o John Robbins, ele fez um cálculo que se envolvesse, tirassem os subsídios, envolvessem o dano ambiental, entre outras questões. Um cheeseburger nos Estados Unidos que sai por 80 centos, sairia em torno de 35 dólares. E, além disso, temos também uma pesquisa publicada pelo Dr. Dean Ornish, um cardiologista vegano famoso, chamada de Evitando Revascularização com Mudanças no Estilo de Vida. Os pacientes com doenças coronárias, ao adotarem as recomendações de uma dieta quase vegana, integral e hipolipídica, economizavam até 30 mil dólares ao ano por terem cortado a necessidade por medicamentos, cirurgias e outros tratamentos caros. Ou seja, nós, com a adoção do veganismo, acabamos influenciando em todas as esferas da civilização e sociedade humana na atualidade. Você influencia na sua saúde, você acaba motivando os outros a comerem mais vegetais, mais frutas, grãos integrais, oleaginosos, que são correlacionados à redução de doenças crônicas psicodegenerativas, você acaba auxiliando o meio ambiente, protegendo ele, auxiliando a se plantarem mais árvores, ao invés de desmatarem mais árvores. E toda a questão do meio ambiente, como reduzir o aquecimento global, entre outras questões, e também acaba influenciando na ética e direitos animais. Por quê? Sinceramente, por que escravizar outros seres sencientes que sentem, choram, entram em depressão, podem sentir da mesma forma, da mesma forma, uma forma extremamente similar a você? Não fizemos, a natureza não nos fez para escravizar outros animais. Até mesmo os animais carnívoros não escravizam e maltratam e utilizam os outros animais da forma tão grotesca e malévola, má, como nós fazemos na atualidade. Então, seja por saúde, meio ambiente ou ética e direitos animais e outras questões humanas, uma dieta vegana soa extremamente sensata e coerente. Agora, cabe a você continuar sua educação e sua mudança, já que a própria ONU recomendou que o mundo deveria começar a adotar uma dieta vegana. Então, o que você está esperando? Na minha opinião, uma pessoa pode se tornar vegana por saúde, questão do meio ambiente ou questão da ética animal. Mas ela se mantém vegana e pratica o veganismo 100% e tenta sempre estar melhorando quando nós compreendemos todos os dados das três questões. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog, se cadastra no canal do YouTube. Fica ligado nos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano na agenda do nosso site, nossos cursos online e palestras que estão começando a ser lançados, nossos seis livros já publicados, indo para o sétimo até o final desse ano. Além disso, temos nossos retiros aqui em julho em Saquarema, no espaço do Saúde Frugal e muita, mas muita saúde frugal. Então, continuem conectados aqui no canal do YouTube e no Instagram para ir aprendendo e se motivando diariamente a levar um estilo de vida mais saudável e coerente com nossos requerimentos biológicos.